Boa tarde, Deus abençoe e guarde a sua vida. Vamos orar o Salmo 91. É o Salmo mais forte contido na Bíblia Sagrada. É um Salmo de guerra, um Salmo de bênção e de proteção familiar. E eu quero te convidar a orar esse Salmo pela tua casa, pela tua família, por você. A colocar um propósito firme com Deus. Porque eu tenho convicção que orando com fé, Deus vai responder a sua petição através do Salmo 91. Vamos orar, mas antes de orar, eu quero te pedir que ponha um propósito de fé. Coloque aqui embaixo nos seus comentários o seu primeiro nome e o seu propósito de fé. E também o nome dos seus familiares para a oração. Faça essa corrente com fé. Faça essa corrente por sete semanas e você vai ver o resultado. Você vai ver Deus operar através da sua fé e dessa oração do Salmo 91 para quebrar todo o mal. Então eu quero te convidar a fazer parte dessa corrente de fé. Nós vamos orar juntos todos os dias e eu tenho convicção que Deus vai atender a nossa oração. Já quero te convidar para fazer parte do grupo de oração do Salmo 91. E receber todos os dias, ao meio-dia, juntos aqui, essa oração para a gente orar pela nossa casa, pela nossa causa e pela nossa família. Basta você se inscrever no canal. Aqui embaixo tem a palavra inscrever-se em preto, o botão preto com a palavra em branco, inscrever-se. Clique em cima. Depois clique no sininho que vai aparecer com a palavra todas. Pronto, você vai receber no seu celular todos os dias essa oração. E agora que você já deixou o nome da sua família, do seu propósito, já se inscreveu no canal para não quebrar a corrente de fé, vamos orar agora. Eu quero que você ore comigo, Salmo 91. Palavra a palavra, eu vou falar, se você puder, repete em voz alta. Se não, ore na sua mente, porque eu preciso que você fale, lance a palavra de fé no mundo espiritual. E também quando você fala, você toma posse de cada versículo do Salmo 91. Amém? Vamos lá? Eu vou agora iniciar essa oração com muita fé. Ore comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus. O meu refúgio. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das tuas asas. E debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite. Nem da seta que voe de dia. Nem da peste que ande na escuridão. Nem da mortandade que assole ao meio-dia. mil cairão ao teu lado. E dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos. Contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Por que tu, ó Senhor, és o meu refúgio? No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito. Para te guardar em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Poloei em retiro alto. Porque conheceu o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei. E o glorificarei. Fartaloei com longura de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Meu Deus e Pai. Que assim seja. Que o Senhor nos esconda debaixo das tuas asas. Que encontremos descanso e refúgio no Senhor. Pois nós fazemos do Senhor a nossa fortaleza. A nossa confiança está posta em ti. Certo que o Senhor nos livre de todo o laço. De todo o embaraço. Da tentação. Da morte. Que em tuas asas, Senhor. Nós agora nos achegamos. Pois o Senhor é o nosso escudo. A nossa proteção. Não vamos ter medo nem dia, nem noite. Nem de mal algum. Porque não existe poder contra o Senhor. Nem contra a nossa vida. Pois o Senhor está conosco. Não vai chegar nada. Nem dia, nem noite. Nem contra a nossa família. Pode cair de um lado ou do outro. Mas não vai chegar a nossa casa e nem a nossa família. Pois o Senhor é quem nos guarda. Nós fazemos do Senhor o nosso refúgio e a nossa habitação. Guarda-nos, Senhor, de todos os males, de toda a doença. Guarda a nossa casa e a nossa família. Dá ordem a anjos a respeito para guardar os nossos familiares de dia e também de noite. Nos sustente, meu Pai, em todo momento. E que o teu poder nós possamos pisar em toda a força do inimigo. E que o Senhor coloque dentro de nós a força e a confiança no Senhor. Nós recebemos esse amor e aceitamos a tua bondade. Invocamos porque cremos. E eu sei que o Senhor está aqui. E que o Senhor nos tira da angústia. Nos guarda, nos livre e nos protege nesse dia. Em nome do Senhor Jesus. Nós temos que estar no esconderijo do Altíssimo. Na presença dEle. É na presença dEle que nós podemos descansar. É na presença dEle que nós guardamos a nossa família. É na presença dEle que somos guardados. É na presença de Deus que está a nossa vitória. É a presença dEle que vai à frente, quebrando todo o mal. Então, o segredo é morar, permanecer nesse esconderijo. É estar na presença de Deus todos os dias. E é por isso que eu te convido a orar comigo o Salmo 91 todos os dias. Nós temos que estar na presença de Deus e guardar a nossa família. Aquele que nós amamos. E agora eu quero orar o Salmo 91 por você. Nós oramos juntos pela família. E agora eu gostaria só que você recebesse. Não precisa orar comigo. Se puder, levante a tua mão direita e ouça essa oração que eu quero fazer por você do Salmo 91. E em seguida, do Salmo 91, eu quero orar forte. Então, já receba a oração do Salmo 91 e a oração forte. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assolha o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, eis o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, poloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Em nome do Senhor Jesus, eu passo com poder e autoridade de Deus, do alto da sua cabeça a planta dos pés. Eu repreendo agora todo o mal. Eu queimo agora todo o poder das trevas. Seja agora quebrado toda a maldição, toda a palavra, toda a doença, da tua mente, do teu corpo. Agora eu ordeno. Solta, sai, vai pra cruz. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo o mau pensamento, toda a sujeira. Eu repreendo toda a dor de estômago, toda a enfermidade, dor nos ossos, dor de cabeça, dor nas costas. Eu ordeno. Saia. Vai pra cruz agora. Agora, em nome de Jesus, eu quebro, eu destruo no poder e na autoridade, no nome de Jesus, toda palavra de maldição. Todo o trabalho feito contra essa vida. Todo o mal, toda a morte, seja agora dissipada, quebrada. Tudo que foi feito contra ela, seja destruído. Eu repreendo, seja desfeito toda a obra do diabo, porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Então, seja desfeito agora. Seja quebrado. Aonde foi feito, seja desfeito. Toda a praga que lançaram, toda a palavra, toda a maldição. Seja quebrado toda a desunião, toda a briga no lar. Eu repreendo agora. Toda a desunião em família, seja quebrado, destruído. Todo o vício. Saia. Em nome de Jesus, eu repreendo agora e ordeno a todo o mal. Em o nome de Jesus Cristo, saia. Todo o resto do mal, em o nome de Jesus, saia. Pra nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Respira fundo, assim, ó. Seja livre. Aí é onde você tá. Receba o alívio. Receba a saúde. Receba a tua mente em ordem agora. Receba o teu corpo leve. Em nome de Jesus. Tá livre. Tá livre. E tá abençoado. E agora, pra finalizar, vamos orar. O Pai Nosso. A oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós devemos orar essa oração todos os dias. Porque é uma oração completa. Essa oração, eu quero te convidar de novo a orar comigo. Prepara o teu coração e repete comigo as palavras. Se você puder. Se você puder. Se não, ore na sua mente. Mas mantenha a comunhão, a conexão com Deus nesse momento. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós, perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino. E o poder e a glória para sempre. Amém. Toma posse dessa oração. Toma posse das bênçãos contidas no Salmo 91. Toma posse da palavra de Deus. E tenha certeza que essa oração, essa palavra, é viva e eficaz. Em nome de Jesus. E se você gostou, deixe o seu joinha aqui embaixo, o seu gostei. É muito importante quando você clica na mãozinha com o joinha, com o dedinho para cima. É muito importante. Porque o YouTube manda para outras pessoas. É muito importante fazer o bem e compartilhar o bem. E agora, para que essa oração venha com muito poder na fé, Vamos compartilhar. Vamos fazer uma corrente de fé do Salmo 91. Eu gostaria que você compartilhasse com sete pessoas. Porque sete é o número da perfeição de Deus. Então, vamos compartilhar. Compartilhar pelo WhatsApp. E eu espero que Deus te mostre essas sete pessoas. Clique em compartilhar o WhatsApp com sete pessoas. E depois que você enviar para essas sete pessoas, que Deus vai te mostrar. Eu tenho convicção que você está fazendo a obra de Deus. Compartilhando essa oração. E eu tenho convicção que Deus está respondendo a sua oração. Amém? Toma posse da tua vitória e das bênçãos do Salmo 91. Conte comigo e conte com as minhas orações. Deus abençoe e guarde a tua vida.